olá pessoal tudo bem dessa vez fazer para vocês uma sobremesa de dois ingredientes super fácil e deliciosa vamos começar pessoal vou usar aqui uma caixinha de creme de leite tá eu tô usando um teu de gordura vinte por cento e vou acrescentar aqui uma colher de sopa de suco também vocês podem usar da preferência de vocês eu tô usando de morango e vou bater pessoal bater por três minutos olha só pessoal como ficou bonito vou colocar em tacinhas aqui mas vocês podem colocar no recipiente maior olha só pessoal coloquei a metade aqui tá é eu vou fazer outro sabor vou completar aqui vou levar na geladeira quando tiver prontinho de provar eu volto para mostrar para vocês pessoal uma hora na geladeira já está pronta o outro sabor coloquei aqui maracujá olha só que delícia é muito bom mesmo pessoal deliciosa é isso aí pessoal vocês viram aí que é uma sobremesa super fácil fazer e é deliciosa se vocês gostaram da receita não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar tchau pessoal e até a próxima tchau